Hospital de Itaguatinga, pediatria, as crianças tudo internada, teve um vazamento ali, as crianças tiveram que sair de dentro do quarto, porque não tem condições das crianças ficarem aqui, teve um vazamento aqui, até agora não veio ninguém limpar. Vazamento dentro do quarto e fora do quarto. Esse bebê não está, a gente vai conseguir colocar ele aqui no meio, fazer um pouco. Tchau.